A cidade do Rio de Janeiro, como conhecemos hoje, é fruto de um processo de modificação que foi acontecendo ao longo do tempo. No século XIX, ela estava bem longe de ser chamada de Cidade Maravilhosa. Pessoas brutas, ruas esburacadas e sujas, e o esgoto fazia parte do cenário da pequena RJ. Neste século XIX, quem sofria bastante com esse cenário caótico eram os tigres. Muita gente atravessava a rua quando cruzava com um deles, só para não chegarem perto. Muitos podem se assustar ao ouvir isso hoje em dia, mas naquela época fazia parte do cotidiano. Tigres não eram animais, eram africanos escravizados que faziam serviço doméstico. Um dos trabalhos dos tigres era jogar dejetos de seus senhores na Baía de Guanabara e nas lagoas. Naquela época existia até pontes de madeira exclusivas para isso. De tardezinha, os escravizados saiam para jogar os dejetos com a tina na cabeça cheia de fezes. E em decorrência disso, às vezes escorriam pelo seu corpo, deixando suas peles e roupas manchadas. Por isso, quando isso acontecia, eles eram chamados de tigres. Outras vezes, algo bem pior acontecia com bastante frequência. As tinas estouravam. Quando esse desastre acontecia, o esgoto ficava furioso, enquanto as pessoas riam e diziam que ele estava enfesado. Enfim, senhoras e senhores, por hoje é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar o like para fortalecer a gente. Considere se inscrever no canal e até a próxima.